Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal de histórias para fogueira. Mitos, mitologia e às vezes coisinhas aleatórias que eu trago para cá. No vídeo de hoje a gente vai dar uma pausa nessa nossa saga de mitologia nórdica para falar um pouco sobre o que é um psicopompo. E aí semana que vem a gente continua com divindades nórdicas. Então, o que é um psicopompo? Eles são entidades mitológicas que têm a função de guiar a alma através desse período de passagem da vida para o pós-vida. Ele não é necessariamente quem ceifa ou quem julga essa alma, ele literalmente só acompanha. Ainda que de vez em quando em algumas culturas você tenha um pouco a fusão dessas figuras. Nós ocidentais a gente não costuma falar muito da morte, né? Hoje em dia a morte costuma ser bastante tabu, né? A gente não cuida dos nossos mortos, né? A gente tem as empresas funerárias para fazer isso. A gente não fala muito da morte, não gosta muito de falar da morte. Em geral, né? Claro, sempre tem as suas exceções. Mas é uma coisa muito distante da gente, só que para os povos mais antigos era só uma etapa normal da vida. Eles tinham muito mais presente isso. E então é natural que praticamente todas as culturas que a gente conhece tenham alguma forma de psicopompo ou de ceifador, de personagem que, por assim dizer, acaba ajudando nessa passagem. Então, é importante só frisar, né? Que o psicopompo, ele é quem faz o guia das almas. E na psicologia junguiana, a gente chama de psicopompo um personagem, um arquétipo de mentor que aparece nos sonhos e que ele vai ajudar a integrar os conteúdos do inconsciente com o consciente. E eu não vou me aprofundar muito em cada uma dessas entidades, mas só para vocês terem uma noção de como toda cultura aparece. Os gregos tinham Hermes, né? Que apesar de ele ser também o mensageiro dos deuses, deus dos viajantes, dos ladrões, ele também leva as almas até o Hades, onde elas depois seriam julgadas. E o caronte também pode ser considerado um psicopompo porque ele levava as almas pelo rio, né? Os romanos tinham Mercúrio, que faz um sincretismo muito forte com Hermes. Os nórdicos tinham as valquírias, né? Que levavam os guerreiros escolhidos ou para o Valhalla ou para o Salão de Freia. Ficava metade e metade. A gente descobriu isso aqui nas nossas pesquisas. Os egípcios tinham Anubis. E os aztecas tinham o irmão do Questocaute, né? Que é o deus mais importante deles, o Xalotra. Ou seja lá como se pronuncie. Ele fazia também essa função de psicopompo. E nas culturas xamanistas, o próprio xamã podia executar essa função, né? De guiar a alma. Em religiões animistas, você vai ter animais, né? O corvo costuma aparecer como psicopompo, o cervo, a coruja também aparece. É até interessante notar, por exemplo, que aqui no Nordeste, onde eu moro, a rasga-mortalha, ela é considerada um algoro de morte, né? Uma superstição que as pessoas têm. Muito provavelmente, não posso dizer com certeza, alguns grupos indígenas deviam ter como psicopompo a coruja. E aí essa crença se transformou ainda nessa superstição, nesse folclore moderno. As corujas também costumam ser muito associadas com psicopompos. E como essas divindades eram cultuadas? Bom, geralmente elas eram cultuadas durante os ritos fúnebres. Por exemplo, colocar as moedas num horto para Caronte cruzar o rio. E também nos locais funerários. Então, por exemplo, em urnas funerárias gregas, você costuma ter imagens de Caronte, de Hermes. No Egito, você costumava ter imagens de Anubis. Então, em locais, nos cemitérios e durante os ritos funerários, era quando essas divindades eram cultuadas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. A gente deu uma pausinha aqui da nossa saga nórdica. Semana que vem a gente vai falar sobre Skad, a deusa da caça e dos skis. E é isso. Até semana que vem.